Papai Yankee 1, Golfe Bravo Papai Yankee 1, Golfe Bravo Papai Yankee 1, América, Xingu Bruno Papai Yankee 1, América, Xingu Ok, grande abraço aí Bruno, tudo de bom para você e todos aí de Campo dos Goitacazes 59RA para você, Romeu Alpha também, ok? Um abração, hein? Valeu Bruno, bom concurso aí É Papai Yankee 1, América, Xingu Papai Yankee 1, Alpha X, Rei Juliette Whisky Placa Placa 5, Juliette Whisky Copia Papai Yankee 1, América, Xingu Papai Yankee 1, América, Xingu Que te chama Ô meu cara é suro Papai Yankee 1, América, Xingu Papai Yankee 1, Alpha X, Rei É Papai Yankee 1, América, Xingu Papai Yankee 1, Alpha X, Rei Ok, grato pelo Charlie Echo 59RA, Alpha, Romeu Alpha Valeu, sempre alerta, abração Ok. 3,2,1, América 1,2,0 1,2,1, América OK, grato pelo Charlie pixel 2,1, América, Xingu 20,1, América 1,2,3,2,1, América Ah, tem alguém utilizando a frequência? Alfa, Alfa, é Papai Yankee 1? Quem é o colega? Quem é o colega? Papai Yankee 1, Alfa, Alfa, Papai Yankee 1, América, Xingu, serve? Fala aí, fala aí, 59R, R, Romeu, Alfa, para você, ok? Ô, Sérgio, um abração para você, tudo de bom, hein? Ok, você está passando a Charlie Hotel, né? Ok, para você, Romeu, Alfa, ok, Sérgio? Um abração, hein? Tudo de bom Ok, você está no vídeo aqui, um abração, tchau, tchau Ok, Zulu, Yankee 2, Eco, Papai Yankee 1, AX, um abração, hein? Aí Valeu, obrigado, tchau, tchau